Hoje é dia de velocidade aqui no Automotor. É dia de colocar na pista o novo Pulse Abarth. O primeiro SUV do mundo com a marca do Escorpião. O visual do novo Pulse Abarth remete de cara à esportividade. Novos para-choques, com grandes entradas de ar na dianteira, difusor e aerofólio na traseira, compõem o design da versão envenenada e que se diferencia em muitos aspectos do Pulse normal. Veja as diferenças entre eles. Aqui na cabine temos basicamente as mesmas tecnologias dos carros da Fiat Top de Linha, com alguns diferenciais no visual e principalmente no botão Poison, que é o veneno que diferencia esse Pulse. O Pulse Abarth é completo e não tem opcionais. Tem conectividade sem fio e hadas, que são aqueles sistemas de segurança e assistência ao motorista, como a frenagem de emergência. E assim como o design externo, aqui na cabine a esportividade está por todos os lados. Nos bancos em couro com costuras aparentes e acabamentos internos em vermelho. Sempre que a gente fala do Pulse Abarth nas redes sociais, muita gente questiona o fato de ele ter freio a tambor na traseira. Conversei com os engenheiros da Fiat e eles explicaram que o freio a tambor do Abarth não é o mesmo dos carros normais da marca. Ele foi desenvolvido para o modelo e é ventilado, o que garante, segundo os engenheiros, a mesma eficiência de um freio a disco tradicional. Então é hora de colocar o capacete e saber se o Fiat Pulse que conhecemos virou realmente um autêntico Abarth. Depois de dar algumas voltas rápidas com o Pulse Abarth, aqui em Tarumã, a gente tirou o capacete para dar umas voltas mais tranquilas, desacelerar um pouco, para poder falar com vocês sobre o carro. O motor é o velho conhecido de 185 cavalos, motor 1.3 turbo, que já equipa alguns carros da Stellantis, como o Fastback, na versão mais forte, e na Jeep também a gente conhece no Compass, Renegade e no Commander. Mas aqui trata-se de um SUV compacto de 1.200 e poucos quilos, então a relação peso-potência nem se compara com o SUV compacto mais rápido do Brasil. Com 0 a 100 aí, na casa de 7 segundos, como vocês podem ver aqui. Mas para chamar de Abarth, não basta apenas colocar um motor mais forte. A Fiat fez uma série de mudanças nesse carro, começar pela suspensão 10 milímetros mais baixa, esse ajuste é necessário para dar mais firmeza nas curvas, mas a direção também passa por uma recalibragem, como também um câmbio. Então, sabendo que quando você usa o motor, o Poisson é equivalente ao turbo nas outras versões, que ele deixa as trocas de marcha mais rápidas e você sente muita diferença. Inclusive, vou ativar aqui e a gente já sente que a direção fica um pouco mais pesada e a resposta no pedal é imediato. Chega a impressionar a força que esse carro tem quando esse motor está ligado. Durante as voltas mais rápidas que a gente deu, a impressão é que você não está no SUV diante da pouca rolagem do carro nas curvas. O carro faz, parece que você está no hatchback realmente. Não dá nem para falar de concorrentes para esse carro no Brasil. É difícil achar um SUV compacto que reúna toda essa tecnologia, toda essa força, toda essa mecânica que a Fiat colocou aqui no Abarth. Na verdade é que a Abarth colocou. A Abarth é uma marca esportiva da Fiat. Então a gente pode dizer sim que a Abarth, esse carro é um autêntico Abarth. O primeiro SUV Abarth do mundo e é brasileiro. Ele quando está nesse modo veneno, se transforma realmente. Deixa de ser um carro para o dia a dia. Facilmente você pode pousar em uma pista de corrida, se divertir no track day. Sim, dá para fazer esse carro. Andar bem na pista de corrida, como a gente fez nas voltas mais rápidas. Agora a gente está mais aqui para conversar com vocês. Então pediram para a gente ter um pouco mais de cautela. Afinal a gente está sem a presença do piloto, ao lado do instrutor. E sem os equipamentos de segurança necessários. Que é uma pista como essa Tarumã, a mais rápida do Brasil. Reduz a marcha aqui no volante. E você sente que o carro pede para você acelerar. Tomada violenta. Fazer um resumo então de nossas impressões ao volante do escorpião do primeiro Abarth SUV Pulse Abarth. Muito bom para dirigir em condições normais. Você desliga o moto esportivo, você tem um carro confortado. Dá para usar no dia a dia. Afinal a suspeição não é mais dura. Ela foi ajustada realmente em 10mm, um centímetro mais baixinha. Para dar mais firmeza nas curvas. Mas é um carro que dá para usar no dia a dia. E também para se divertir. Afinal você está a bordo de um Abarth. O som de escapamento também quando está no modo esporte é outro. Agilidade ele tem. Freia bem. Anda bem. Gostei muito desse Pulse Abarth. Falta saber só agora o preço. A gente gravou esse vídeo. A Fiat não tinha divulgado ainda o valor desse modelo. Mas vocês já estão vendo a descrição do vídeo. Olha. Vai dar trabalho. A gente não pode nem dizer que esse carro vai dar trabalho à concorrência. Quem é que concorre com esse carro hoje no Brasil? O que é que a gente tem de SUV compacto desse porte? Com 185 cavalos. Com esse acerto todo voltado para a esportividade. Não tem realmente. Então ele vai competir em faixas mais altas de preço e de SUVs. Mas para quem gosta de pisar e sentir isso aqui. Não tem igual. Não tem concorrente. Esse é o Pulse Abarth. Curtiu o novo Pulse Abarth? E se você conhece alguém que gosta de velocidade como você. Manda esse vídeo para ele e continua seguindo a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.